Primeiro páreo, mil, grama leve, vamos ao pulo de partida, movimentações de General Bob no box de número 5 Atenção Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, ali por dentro avança amor demais, toma a ponta, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem lá por fora, ultra forte Aparece na segunda coligação, feitiço selvagem em terceiro, pulou a passagem, amor demais Mantém o corpo inteiro, ultra forte lá por fora em segundo, General Bob se apresenta em terceiro, feitiço selvagem em quarto, contorna a curva de chegada Entram pela reta final, amor demais, tem a ponta, dois corpos, vantagem, ultra forte, tenta avançar por fora em frente às tribunas gerais Na ponta lá por dentro, amor demais, ultra forte avança por fora e tenta a primeira colocação, cruzaram a seta dos 300 do vencedor Na ponta, amor demais, abriu o feitiço selvagem lá por dentro, amor demais, vai se defendendo, cá por fora vai avançando, ultra forte avança também o feitiço selvagem Descrevendo na raia, ultra forte aperta o cerco por fora, pra cima do amor demais, vem tentar a primeira colocação O ultra forte vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro Alô Cosmin, hoje é o dia dele, na ponta, ultra forte, cruza a faixa final Ultra forte, amor demais, feitiço selvagem